Eu vou cair nessa avenida, eu vou atrapalhar a sua escola, eu vou Vou sair pra atropelar o seu enredo A bateria correu, todos os surdos com medo e quem puxava o samba era eu, era eu Vou passar pra bagunçar as cabrochas, as sirigaitas eu fiz As remolantes, os bambas e bichas que eu vou, com as cordas dos bandolins Quando amanhecer, vai ser tão fácil esquecer você Com os carros em chamas vou sorrir, levando as cinzas dentro de mim Eu vou cair nessa avenida, eu vou atrapalhar a sua escola, eu vou Oh 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 Obrigado.